Há um acordo nessa casa, entre todos os parlamentares, que o texto e o relatório estejam disponíveis, no mínimo, 24 horas antes da votação. Então, era uma prática que a gente já vinha adotando, isso estava acordado por esta casa. E estou falando especificamente, porque como temos um código eleitoral que irá à votação na quinta-feira, nós não temos ainda o relatório final, eu sugiro que, por favor, esse relatório seja colocado no sistema, no mínimo, com 24 horas de antecedência, para que a gente possa minimamente ler. São 400 páginas e 900 artigos.